Me chamo Auxilia Torres, sou quilombola calunga da comunidade Vão de Almas em Cavalcante Goiás, no maior território quilombola do Brasil. Neste vídeo, iremos falar sobre a agricultura familiar quilombola e como ela fortalece as comunidades. A agricultura familiar tem sido e continua sendo um dos principais meios de subsistência nas comunidades quilombolas. Um exemplo disso é o território quilombola calunga, onde a maioria das nossas famílias que vivem na zona rural dependem da agricultura familiar para sua sobrevivência. O sistema da agricultura calunga é baseado na permacultura, que não só proporciona uma alimentação balanceada e saudável, mas também preserva os recursos ambientais da região. Nós quilombolas calungas somos os protetores do ambiente onde habitamos. Tanto que o território quilombola calunga foi reconhecido pelo programa ambiental da Organização das Nações Unidas como o primeiro tica do Brasil devido aos nossos esforços na conservação ambiental. E tudo isso está inteiramente ligado aos saberes que adquirimos com a terra passados de geração em geração. A agricultura familiar e o turismo de base comunitária andam lado a lado. Nos restaurantes locais, a culinária está diretamente ligada à agricultura familiar, pois a maioria dos produtos utilizados nos pratos são provenientes da produção local. Essa sinergia entre a agricultura e o turismo impulsiona a economia das comunidades quilombolas, ao mesmo tempo em que valoriza, promove os produtos e a cultura local. Em resumo, a agricultura familiar desenvolve um papel fundamental no fortalecimento das comunidades. Além de proporcionar subsistência, ela é baseada em práticas sustentáveis, preservando os recursos naturais. É essencial reconhecer e apoiar a agricultura familiar quilombola, valorizando o conhecimento tradicional e contribuindo para a sustentabilidade das comunidades.